A Sharia é a lei que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para o seu povo ou para as suas criaturas através do nosso querido e amado profeta de Allah. A Sharia condena todo o ato de terrorismo. Ela divide-se em duas partes. A primeira parte é o sagrado al-Qur'an. E a segunda parte é a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. Existem pessoas que fazem, matam pessoas em nome da Sharia. Falam em nome de jihad, também dizem em nome da Sharia. Isso tudo. Meu querido e amado irmão, Muhammad, inshallahallaho aleyhi wassalam, ela dividiu o jihad em cinco partes. A primeira parte, jihad al-Nafsi, significa um esforço, um combate árduo que você faz com seu próprio instinto contra o mal. A segunda parte, jihad al-Shaitan, significa combate árduo, severo contra o Shaitan. O vosso maior inimigo é o Shaitan, é o diabo. O combate contra o Shaitan faz parte do jihad. Tudo aquilo que o Shaitan leva a pessoa para desobedecer a Allah, enfrentar isso, faz parte do jihad. E a terceira parte do jihad chama-se jihad contra o mal. Prática do mal é a exortação do bem, prática do bem e proibição daquilo que é a prática do mal. E a partir daí, isso tudo são etapas do jihad. A quarta parte é o jihad contra a hipocrisia. Os servos que mostram uma coisa, escondem a outra coisa. Porque a hipocrisia é um mal que quando afeta uma sociedade, a sociedade toda fica sem rumo. Não conhece onde é a frente, onde é atrás. Falcidade, o mentir, a deslealdade e até a imoralidade. Você tem que combater essas qualidades da hipocrisia. E a quinta parte, o combate, a luta contra a descrença. Nós encontramos duas formas de jihad. Jihad ou defa'i chama-se jihad ou um combate, um esforço para defender a defesa contra todos aqueles que atacam a ti, forças exteriores, nesse caso, mesmo as interiores. É que você tenha uma autoridade, uma autoridade legítima. E essa autoridade que seja uma autoridade de um país, uma autoridade de uma comunidade grande. Segundo que você tenha uma legislação. E a terceira, você defender, isso chama-se defa'i, tal como o teu país, o teu ministério de defesa. Isso tudo é para defender-se contra forças exteriores que tentam fazer algum mal. Contra a invasão dos seus inimigos no seu povo, para defender as crianças, para defender as mulheres, para defender os idosos, para defender tudo que era o seu território. A partir da autoridade é que tudo pode funcionar. Sem autoridade, nada funciona. Ninguém está autorizado, a partir da sharia de Allah, fazer a aplicação de qualquer lei. Não estou a falar só de jihad. Tem que isso, exista uma autoridade máxima para fazer. Por isso que isso tudo complementa o jihad. Faz parte para que o jihad tenha efeito.